Oi galerinha, eu sou Arthur Fernandes e hoje mais um vídeo e hoje meu pai veio. Fala galerinha, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, nós recebemos algumas perguntas, algumas pessoas conhecidas fizeram algumas perguntas para nós também, de onde comprar, o que são esses bonecos, de que material é feito, enfim, diversas perguntas. E nós estamos fazendo esse vídeo para tirar essas dúvidas com vocês. Então, segurem aí que nós vamos explicar tudo. Vamos começar a falar o que são esses bonecos aqui, o que são esses colecionáveis ou o que são essas estátuas. Cada um chama de um jeito, certo? O jeito certo, o pessoal fala que seria o certo, são colecionáveis ou estátuas. Isso se nós falarmos desses itens da Iron Studios. Porque esses são estátuas, mas eu vou falar mais pra frente aí de outros itens. O que são eles? São geralmente figuras de super-heróis, atores de filmes, personagens de TV ou desenhos que inspiram a Iron Studios a fechar algumas franquias, como Jurassic Park, como o Thor Ragnarok, do filme Thor Ragnarok. Nós temos aqui também o Chapolin. Enfim, são diversas franquias que essas empresas fecham, falando aqui de Iron Studios, né? Fecham com a Marvel, com a DC, enfim. Enfim, elas são divididas geralmente em duas categorias. Vamos colocar assim. Movie e Comics. Peças Movie e Comics. Eu separei duas peças aqui, pra vocês verem a diferença e o que que... Pra ficar bem claro o que é uma peça Movie ou o que é uma peça Comics. Essa é uma peça Movie. É um Capitão América do filme Infinity War. Então isso é considerado uma peça Movie. Ali nós temos mais cinco peças, Movies, do filme Thor Ragnarok. E aqui nós temos o Capitão América também, só que aqui é uma peça Comics. Por quê? Ela é baseada num desenho, num quadrinho, na figura do Capitão América do quadrinho, vai? Do HQ. De que material que são feitas essas estátuas? Todas essas da Iron são feitas na sua maior parte de polistone. É um material que era usado pra fazer peças maiores. E ele fica um pouco mais leve, dá pra deixar ela oca. Enfim, dá pra se trabalhar bem, pintar bem. Só que elas são rígidas. São estátuas. A qualidade, vocês podem ver. A qualidade que dá pra se atingir com o polistone, com essas estátuas. Qualidade de detalhes, na escultura. É uma qualidade muito boa. Não sei se dá pra pegar aqui o acabamento, imitando pano, imitando pano, imitando a barba. Enfim, a qualidade do polistone, eu acredito que dá pra se alcançar um pouquinho mais do que em pesquisas de PVC ou em outro material, certo? Essas peças são pintadas à mão, certo? São todas feitas a pintura de forma artesanal. Lógico, em grande escala, mas todas pintadas à mão. Vamos falar agora um pouquinho de preço. Nós colecionamos essas estátuas há aproximadamente seis meses só. E nós já compramos peças na internet, peças de segunda mão, peças em promoção, já diversas formas. O preço da peça que nós pagamos mais barato foi R$120. E a peça que nós pagamos mais caro, que hoje, o valor de loja seria mais cara, é o T-Rex, que é em torno de R$2.600. Qual é o mais barato? O mais barato é o Geleia, do Guns Busters. E nós também pegamos uma outra peça, que também pagamos barato, usada, segunda mão, que nós pagamos R$160, que é a Arlequina. Então, varia muito. Hoje as peças, a maior parte, vai uma peça desse tamanho, de Move, Infinity War ou outra, está em torno de R$450. É um pouco caro, mas ela é bem mais barata do que umas peças que nós temos aí no mercado maiores, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Não são peças feitas para criança. São peças para você comprar, tirar da caixa, colocar no seu expositor e ficar lá e ter todo o cuidado do mundo com ela. porque quebram com uma facilidade extrema. Vamos falar um pouco agora de tamanho. Todas essas peças que vocês estão vendo da Iron Studios, que nós colocamos aqui para demonstrar, independente do tamanho dela... Deixa o papai mostrar aqui o T-Rex. Essa peça, o tamanho dela é 1 para 10, 1 barra 10. O que é isso? Essa peça, ela tem um décimo do tamanho do T-Rex do filme Jurassic Park. Essa peça aqui, do Capitão América, ela é 1 para 10. Essa peça aqui é 1 para 10. Aquela peça do Hulk, que é a segunda maior que está aqui, é 1 para 10. Então, você vai falar, pô, que tamanho que tem uma peça 1 para 10? São diversos tamanhos. Mas ela sempre tem que ser proporcional ao tamanho... Não, mas ela é 1 para 10. Então, essas peças, ela tem que ter um décimo do tamanho da peça, do boneco original, do item original, do filme, do ator, enfim. São peças 1 para 10. A Iron Studios... A peça. A peça. Iron Studios produz peças 1 barra 4, 1 barra 3, 1 barra 10 e, se eu não me engano, 1 barra 6. Se eu não me engano, deve ter alguma peça 1 barra 6. Eu não conheço muito das peças maiores, porque eu não coleciono. Mas eu tenho certeza que 1, 1 barra 4, 1 quarto do tamanho do ator, 1 barra 3, que é 1 terço do tamanho do ator, e 1 para 10, que são essas peças que a gente coleciona. Fora... O último, eu pensei que ia falar 1 barra 1. 1 barra 1 existe também. Chama-se life size. É peças do tamanho do ator, do boneco. Existem também peças que não são... O Thanos que a gente foi na Iron. É, o Thanos da Iron. Existem peças também que são articuladas, de outras marcas. Apesar que a Iron teve uma estátua, uma estátua não, uma peça do Ayrton Senna, uma ou duas, que vieram articuladas. As demais, pelo que eu sei, são todas estátuas. Essas peças articuladas, que não são da Iron Studios, elas... Eu peguei um aqui, um modelo, porque elas, ó... Mexem, dá para você colocar em poses diferentes, etc. Não é nosso foco na coleção. Gostamos dessa peça, compramos, a gente não se prende a isso. O foco é Iron Studios. Gostamos, nós vamos lá e compramos. Então, eu já falei para vocês de escala, de preço, de pintura. Vamos falar agora um pouquinho de marcas, certo? São diversas marcas do mercado. A marca que nós colecionamos é Iron Studios. Mas eu vou colocar algumas marcas aí para vocês, para vocês pesquisarem e conhecerem um pouco mais. Nós temos Iron Studios, para estátuas, tá? Eu vou falar. Iron Studios, XM, Prime One, Sideshow, Kotobukiya... Enfim, são diversas marcas. Articulados, também, Mesco, McFarlane, Bandai. Bandai também tem... Enfim, são diversas marcas. Essas que eu mencionei são algumas disponíveis no mercado, que você pode pesquisar. Mudando agora de marca, nós vamos falar um pouquinho de... Como você comprar a peça, certo? Você pode comprar a peça através de alguns sites que eu falei que eu vou mencionar na descrição do vídeo. Lojas como Fantoi, Penzendolls, Limited Edition, Iron Studios, Toy Show, McFly... Enfim, eu vou colocar algumas lojas. Oi, meu amor. Ele tem 85 centímetros de comprimento. Quase um metro. Quase um metro. Fora pesquisar em diversas lojas, é interessante também vocês pesquisarem um pouco sobre as peças, sobre a marca, sobre os lançamentos. A Iron Studios, ela divulga tudo que ela vai lançar, dá pra você se programar, dá pra você escolher. Ó, eu não vou ter muito dinheiro, esse diorama vai custar dois pau e meio, que é o diorama do Caverna do Dragão. Aquele outro são 18 peças, vai ficar caro pra mim, vou comprar só esse. Apesar que você pode comprar uma peça daquele set e não precisa comprar todas. Você compra uma peça e se você gosta daquela peça e não quer as outras, vai lá e compra e acabou. Mas, é legal você ter um set como esse do Thor Ragnarok, que são todas as peças lançadas daquele filme ou daquele diorama. Enfim, é legal. Outra coisa que você tem que ter, que eu percebi no colecionismo, você tem que ter paciência. Por quê? Às vezes sai um lançamento e você não consegue comprar ou já lançou uma peça e não tem mais disponível nos sites das lojas. E você tem que, você quer peça. Então, você entra, você entra nos grupos do Facebook, esses grupos do Facebook, da Iron Studios, é só você colocar lá Iron Studios, siteshow, enfim, o que você estiver procurando. Esses grupos te dão caminhos pra alguns eventos. Então, se você tem paciência, você consegue aquela peça que foi lançada há algum tempo atrás nos grupos, às vezes com um preço que alguém está se desfazendo, está largando do colecionismo, ou está com dificuldade financeira, infelizmente. Mas você consegue aquela peça com um preço legal. Como nós já compramos umas 20 peças dessa forma. A Arlequina, o Joker, do Esquadrão Suicida, nós pagamos cento e poucos reais, cento e sessenta reais, cento e setenta reais, eu não sei, não lembro ao certo, mas foi muito barato. Enfim, tem que ter paciência. Outra coisa, acompanhe o Instagram da Iron, se você for colecionar Iron como eu, o Instagram da Pisitois, que é a empresa que, traz as peças pro Brasil, siga, sigam algumas lojas, sigam o Facebook e você vai ter acesso a diversas informações. Não precisa comprar só no site da Iron Studios. Mercado Livre, uma outra coisa que eu anotei que a gente precisa falar. Nunca comprei peças no Mercado Livre, eu não convio muito. Tem muita gente boa no Mercado Livre, inclusive eu acho que a maioria das pessoas que estão lá. Algumas pessoas que eu já comprei peça, vendiam no Mercado Livre, mas eu só compro peças de pessoas de São Paulo, que eu vou lá, olho a peça, vejo que tá inteirinha, tá zerada e compro a peça. E eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho, né filho, da nossa coleção. A gente não, eu né, você só ficou aí, né filho, não deixei você falar. Então, fala alguma coisa aí, pede pra galera um like, pede pra se inscrever, fala o que você tá achando da coleção. Tá gostando da coleção? Tá bom. Tá feliz? Outra coisa, eu comecei essa coleção junto com o Arthur pra fazer uma decoração no quarto dele. Se tornou um passatempo muito legal entre eu e ele. A gente acaba dividindo momentos muito legais. Vamos em lanchonetes, vamos comprar peça, conversamos, vemos diversos vídeos no YouTube diariamente. E é muito legal, né filha? Dá like, inscreve no canal e ativa o sininho. É isso aí, o Arthur é assim ó, pá, objetivo. Dá like galera, façam comentários, façam perguntas. Eu não sei, a gente não conhece muito ainda do colecionismo, porque estamos nisso há seis meses, mas é um negócio muito interessante. Se você vê uma peça e acaba fazendo você lembrar da tua infância, ou que não faça você lembrar da tua infância, faça acontecer o que tá acontecendo entre eu e o Arthur aqui, é muito legal colecionar. Cada um tem o seu motivo. Nós temos diversos, né filho? Tá com soninho? Vamos nos despedir? Tchau. Galera, Arthurzinho tá quase dormindo aqui. E amanhã tem aula. E a gente vai se despedir porque já tá tarde. E é isso aí. Valeu galera, obrigado. Por favor, comentem. Tchau. Tchau galerinha. Tchau. Então, vamos lá.